Está acontecendo durante todo o dia no auditório Hélio Moreira, prefeitura da cidade de Maringá, um evento da Guarda Municipal que completa hoje sete anos. A Guarda Municipal da cidade de Apucarã também se fez presente nesse evento. Vocês vieram prestigiar aqui, ô J. Cláudio, esse evento com certeza é importante para a Guarda. Na verdade, todos são Guarda Municipal. Exatamente. Eu de início queria já dar os parabéns aqui para essa Guarda de Maringá, que é uma das guardas exemplos aqui do nosso estado, certo? Vemos prestigiar aqui, trazendo a nossa solidariedade com os nossos companheiros, porque a Guarda Municipal agora está cada vez mais unida, tanto aqui do Paraná quanto o restante do Brasil. E a Pucarã na Guarda, assim como Maringá, Sérgio e outras cidades, deu certo e é profícua isso. Exatamente. É uma guarda atuante. A Pucarã na nós estamos hoje com 30 guardas municipais, que realmente é uma guarda unida, certo? E estamos aí para serviço da comunidade. Eu acho que esses sete anos nós temos, a comemorata é demais, na verdade, porque a guarda, quando nós assumimos em dezembro de 2013, eu sempre comento que a guarda estava na sombra. A gente assumiu, conseguiu trazer a guarda ao sol. Então, houve uma evolução muito grande. A guarda passou a aparecer para a população. Alguns bairros nem conheciam a Guarda Municipal. A gente levou a Guarda Municipal até os bairros, fez essa diferença. Hoje a população pede a Guarda Municipal nos bairros, então o reconhecimento nosso é muito grande. Então, hoje vai estar sendo feito um fórum de debate com dois palestrantes de renomes nacionais, o doutor Bassan e o doutor Eliel de Santa Bárbara do Oeste, que vai dar esse reforço para o pessoal da guarda, essa informação, porque agora vem essa lei nova que vai ser implementada pelo prefeito Roberto Pupim, que está de boa vontade e vai fazer a lei ser implementada. Então, essas informações com esses palestrantes durante o dia, traz para nós algo para acrescentar. Nós temos muito o que aprender ainda, mas já estamos evoluindo muito. O principal objetivo da palestra é conscientizá-los do novo papel, que eles passarão a ter a responsabilidade e assumirão, porque muitas vezes a Guarda Municipal acabava ocupando o espaço vazio que a Polícia Militar acaba deixando. Agora, com o advento do Estatuto das Guardas Municipais, será obrigação do Guarda Civil Municipal atuar também na proteção das pessoas. Por isso, o objetivo da palestra é conscientizá-los da necessidade de cada vez se capacitar mais, tanto na parte operacional quanto na parte jurídica. Durante todo o dia, portanto, acontece no auditório Elio Moreira, na Prefeitura da cidade de Maringá, esse fórum para passar instruções e informações para os guardas municipais aqui da cidade, que dentro em breve vão estar sendo armados também para poder agir aqui nas ruas da cidade contra a bandidagem, contra as pessoas de má intenção no município. Com a imagem de Marcelo de Abreu, Ailton Machado para o Maringá Alerta.